O nosso bom guia de raças vai desaparecer do nosso canal agora em pouco tempo, mas por uma boa razão. Criamos o canal Mais Pet, um canal que vai ter tudo de informações sobre o seu melhor amigo, seu gato, seu cachorro, dicas de saúde, dicas de comportamento, um melhor animal para você adotar, a parceria com algumas ONGs, a melhor raça para você adquirir, tudo em um único lugar. Mas para isso a gente precisa de você. Na descrição do vídeo tem um link. Se inscreve já para não perder o canal desde o começo. Valeu! Olá, olá! Bem-vindos à nossa playlist Mais Pet. Hoje estamos aqui em Brasília, voltamos ao canil do Délio. Estamos falando de Dobermans aqui. Estamos na sexta fase, no sexto capítulo desse projeto que tem como intenção mostrar as boas práticas da criação. Criar não é só legal, mas criar em todos os aspectos, estou falando, mas criar também é preservar. E hoje eu me fico preocupado, né, quando a gente fala em vender, né, e a gente sabe que bicho não é coisa, mas quando tem um valor, você dispende para poder ter um animal que você escolheu. E isso cria uma barreira, uma primeira barreira, uma primeira responsabilidade, né, porque você gastou. Vocês gastaram para comprar um cachorro aqui do canil do Délio. Como é teu nome? Lucas. Lucas. E você? Juan. Juan. Vocês são irmãos? Isso. São irmãos. Primeiro eu vou pedir para vocês deixarem aquele like, já sabem, e é chato, enche o saco pedir toda vez isso, mas se todo mundo desce o like assim, que vai... Vocês dão like nos vídeos? Tem certeza? Quando eu gosto, sim. Então, só que não pode deixar para o final, porque senão o cara gosta e ele esquece de dar o like. É o primeiro cachorro de vocês? Primeiro. Grande, assim, de raça... Cão de guarda, sim. O intuito era ter um cão de guarda? Era. Era esse o objetivo? Esse o objetivo nosso. E como é que vocês chegaram a considerar o Doberman? Teve outros que vocês chegaram a olhar, fizeram uma pesquisa, como é que foi? Sim, sim. Eu sempre fui louco para o Hot Valley, ainda sou, né, sempre fui louco para o Hot Valley. Pesquisando, né, fui ver as raças, canicoso, pastor alemão, pastor belga. Você considerou todas? É, fui vendo altas raças. E o Doberman foi o que mais me cativou, assim, pelo seu, né, pelo seu jeito brabo, né, de drive forte, alto. Mas, assim, um cão bonito. É, tem uma beleza, assim, que é diferente de qualquer outro cão, sabe? É uma beleza, assim, pelo menos para mim, né? Tá. De todos que vocês avaliaram? O porte dele é o mais top. Você vive em casa, vive em apartamento? É, em chácara. Uma chácara. Isso. Tá. Mas, temperamento também foi essencial, é essencial o temperamento para a gente comprar ele. Tá. Como é que vocês chegaram até o Delio? Como é que você chegou neste canil? Eu estava pesquisando na internet algumas raças, né, e eu vi lá um vídeo que você postou do canil do Doberman. Eu não conhecia aqui ainda, é perto de casa, mas eu só tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido em vídeo. Não sabia que tinha um canil tão grande perto de casa? Não, não sabia, cara, aqui do lado de casa. Chegando aqui, se encantei, se encantei. Minha família se encantou com esse lugar aqui, com a forma deles cuidar dos animais, dos bichos, né, e tratamento. Era o que você queria. E aí, o preço a gente está disposto a pagar, né? O que é o Doberman para vocês? Ele faz segurança na chácara também, não é isso? Faz, com certeza. Desde pequenininho, lá, lá, são dois meses de idade, assim, quando a gente pegou ele, ele via alguém diferente, assim, chegando perto, ele já fazia a guarda, a proteção. Bom, ele já rosnou para mim, nesse pouco tempo aqui, três vezes. Não sei, ele não foi com a minha cara, mas... No segundo dia dele, lá em casa, assim, eu acho que o primeiro, né, Juan? Foi o primeiro. Passou a gente estranha lá na frente, ele já começou a fazer barulho. Pequenininho, tinha dois meses e pouquinho, né? O cachorro com dois meses e pouquinho, já com o drive bastante alto. E não tem medo, né? Ele vai para cima. Ele vai para cima, sem medo. Desde pequeno, ele é um cachorro muito corajoso. Vive uma família ali? Isso. Isso. Tá. Você tem que pai, mãe lá? Sim. Você tem irmão menor? Irmão mais novo, ele. Irmão mais novo. Aquele menino lá. Vem, vem para cá, vem para cá. Entra aí, entra aí. Deixaram você aí de fora, cara? Ele é um cachorro da família ou ele é um cachorro de uma pessoa só? Ele é um cachorro da família. Se você está procurando um cachorro para a família, fazer a proteção para neném, criança, ele se adapta muito bem. Com essa criança, fica muito de boa. Ele é muito tranquilo com criança. Com essa, assim, você chegar com parente da família em casa, com criança, ele vai se adaptar com as pessoas lá. O problema é estranho. Chegar sem você estar perto, aí ele vai estranhar. E ele é protetivo com relação, por exemplo, eu estou aqui com vocês. Eu pegar em você, eu falar com vocês, ou levantar o tom de voz. Ele vai estar ligado nisso? Ele vai estranhar. Sim, sim. Ele foi adestrado? Foi. Aqui? Aqui. Entendi. Então, os comandos básicos, senta, ele foi adestrado só comandos básicos ou ele fez comando de guarda? Guarda e proteção. Ah, fez guarda e proteção. Sim. Ele tem que idade agora? Um ano e cinco meses. Vocês estão completamente satisfeitos com ele? Completamente. Era o cachorro que a gente estava procurando. Se você tivesse uma segunda oportunidade, você faria a mesma escolha? A mesma escolha. Sem dúvida, né? Ele tem outros cachorros lá ou não? Só está ele? Não, só ele. Você tem animais de guarda? Não, sim. Mas tem outros animais? Tem. Que espécies? Lá tem ganso, vaca. E o ganso? Tem galinha. Ele não dá um escorridão nos ganso, não? Dá, dá. Bastante. É para brincadeira, sabe? Dá, ele não pega para matar ele. Não, ele vai para caça, ele quer caçar, né? Ele vai no instinto dele de dar caça, mas aí com o comando eu interrompo ele. Ele respeita? Respeita. Sensacional. Obrigado pelo tempo de vocês. Como chama o cara? É o Tyson. Tyson. É, combina bem com esse cara, viu? A gente te agradece. É que ele me deu três rosnadas hoje. Mas agora ele está de boa. Eu acho que também, ele rosnou lá dentro, lá dentro onde ele foi educado, né? Vai ver que eu tenho cara daqueles sujeitos que ficam, sabe? Mas esse é o jeito do Doberman. Ele, quando... É estranho, estranho com ele é desse jeito. Quando ele conhece a pessoa, né? Que já a pessoa já teve algum afeto, um carinho com ele e tal. Cara, é 100%. Pode confiar nele. Ele é carinhoso? Bastante. Nossa, demais. Demais. É dengoso demais com a família. Quer carinho o tempo todo, quer ir lá na gente, para a gente dar atenção para ele. Legal. E na hora de eu exercer a função dele que a gente tanto queria, é top demais. Dá o comando, ele já liga. Fica daquele jeito. Putz, cara. É sempre intimidador, cara. É sempre intimidador. O que fez do Doberman, esse mito, essa lenda. Foi o marketing, foi a televisão. Ah, tinha os filmes. Ela tinha dado meio que uma sumida, não se falava. Teve uma época que só se falava em Doberman. Quando eu era moleque, só se falava. Eu lembro, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Mas eu lembro que o Doberman estava em super alta. Eles já estão começando a sair, esses filhotes? Isso, eles já tomam um banho de sol, eles estão com 30 dias. Já tomaram a primeira dose de vacina, que é a vacina Pupy. Já receberam duas verificações. Além da mamada que eles têm quatro vezes por dia. Esse cara, deixa eu te dar uma carinha. Deixa eu ver aqui, Sato. Deixa eu olhar esse carinho. Aí são duas meninas. Duas meninas, é isso? É isso? Muito bem. Ok. Não, lugar sensacional. Não tenho o que falar. Sensacional. Não, lugar sensacional. Um cantinho, é isso? É, a gente soltou ela para dar uma volta. Mas como ela hoje está com 61 dias. Ou seja, nas próximas 48 horas, a gente vai ter... Vai acontecer. E a qualquer momento? É, a qualquer momento. Você já viu alguma vez o nascimento no Doberman? Vai ver agora aqui no Maispet. Bom, sucesso para vocês. Vida longa para o Tyson. Muita felicidade. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu. Até com medo da mão aí para você. Eu não vou até aí não dar a mão para você, não. Você vem estar aqui e dá a mão para mim, cara. Eita. Ipsa lá. Valeu. Lembrando que o Maispet, a playlist vai se tornar um canal a partir de janeiro agora. Mas ela já está esperando lá que você se inscreva também. Na descrição do vídeo tem um link que te leva até o canal Maispet, que daqui a pouco vai ser tudo lá. E aí